Se a gente está falando do ajuste, se a gente está falando do novo marco, eu entendo o seguinte, se a gente está falando do STFC, é ajuste. Vamos ajustar, resolver uma coisinha aqui, ali e tal. A lei é dúctil, o professor Murilo, a lei é dúctil, resolve ali dentro da lei do STFC. Agora, se a gente está falando de uma política de longo prazo para a expansão da banda larga do Brasil, no meu entendimento, a priori, a gente precisa desenvolver um novo marco regulatório. E isso já aconteceu em outros setores. A Anatel já tentou usar a ductibilidade da lei para criar, Ana Luíza, você lembra disso? O esquema Serviço de Comunicação Eletrônica de Massa por Assinatura. A gente já tentou isso lá. E o que aconteceu? Lei do SEAC. Deu foco, trouxe resultado, abriu o mercado. Então, se a gente está falando de marco, eu entendo que é um novo marco colocando a banda larga no centro do debate. Agora, se estamos falando das questões pontuais do STFC, a lei está aí e a gente consegue trabalhar. Se falou da lei geral. A lei geral, se você for lá na exposição de motivos da lei geral, e aí tem todo o processo que aconteceu, até a privatização, toda essa questão muito bonita que foi feita aí, se olhar lá em geral, na exposição de motivos da lei geral, procurar o texto internet, vocês não vão achar. Se você procurar banda larga, também não vão achar. Vocês vão achar uma única vez o que se usava à época, que era redes faixa larga. É um termo antigo ainda, que vem do coaxial, que vem daquele projeto lá de Brasília. Redes faixa larga, vem daquele projeto lá, do coaxial. É isso que está lá na exposição de motivos da lei geral. Lógico, a lei é flexível. E, pela flexibilidade, trouxe um resultado gigantesco para o Brasil. O Brasil saiu de uma situação que tinha uma demanda, que a gente colocava o telefone na declaração de imposto de renda, para o momento em que a gente tem excesso de oferta em muitos dos serviços, em muitas das áreas, não em todas. E o Brasil se tornou, conforme o serviço, o terceiro ou quarto mercado mundial. Não dá para falar que a lei não foi uma lei boa. A lei foi muito boa, sim, senhor. Mas o tempo passou. Dezoito anos depois, a demanda mudou. E aí, se a gente olhar lá em 97, então, na exposição de motivos, foram formulados objetivos específicos para a reforma das telecomunicações no Brasil, de forma a som cita, esses objetivos poderiam ser visto como a consolidação de dois princípios essenciais, a introdução de competição, realmente aconteceu, a exploração de serviços, na exploração de serviços, e a universalização do acesso a serviços básicos. E hoje, em 2015, a presidenta Dilma, ela reitera o compromisso de, nos próximos anos, promover a universalização de acesso a um serviço de internet banda larga barato, rápido e seguro. Então, lá atrás, o que se pensava é resolver o problema do STFC. Se serve para hoje, a gente vai ter que debater isso e a proposta de que a gente vai tratar dentro da consulta pública no Ministério. E até a própria definição de banda larga, gente. Até a própria definição de banda larga. A gente, o conceito regulatório, banda larga fixa, SCM, banda larga móvel, dá para deduzir alguma coisa? Você fala assim, não, vou... Cidadão, vem cá. Vem cá, cidadão. Vou te dar aqui um SMP. Serviço Móvel Pessoal Prestado em Regime Público de Interesse Coletivo. Mas, espera aí, eu não quero isso aí. Eu quero a internet no meu celular. Eu quero saber se eu vou ter 1 mega, se eu vou ter 5 mega, se é 4G, se é 3G, no meu celular. Esse conceito não me serve. Na comunicação multimídia, a mesma coisa. Então, será que esses conceitos estão adequados para aquilo que a população quer? Que é uma infinidade de diferentes coisas daquilo que está na lei? A gente precisa refletir sobre isso. E a reflexão não é uma requisição que, nesse momento, cabe apenas ao Ministério das Comunicações. Existe um conjunto grande, e também a Anatel, existe um conjunto grande de stakeholders que devem se envolver nesse processo. Poder Legislativo, Presidente da República, o Ministério das Comunicações, a Anatel, outros órgãos públicos, a sociedade em geral, envolvendo a academia, envolvendo também o mercado. Só assim, a gente vai conseguir, realmente, uma conclusão. Da melhor forma de tocar isso. Qual é o cenário que a gente tem? O cenário é que, hoje, os contratos de concessão de telefonia fixa se encerram em 2025, a prorrogação é vedada, a gente tem um contrato de concessão que diz, olha, é concessão porque tem um objetivo de universalização até 2025 de uma coisa chamada telefonia fixa comutada. Se atravessa a rua, oferece isso para alguém, não, eu quero celular, ou então eu quero banda larga dentro da minha casa para eu ligar um Wi-Fi. Então, o paradoxo é que a banda larga hoje é o centro das nossas preocupações dentro do governo e o STFC, como já foi falado, está universalizado, mas em estagnação e é o único serviço previsto em regime público. Diante desse cenário, o Ministério criou um grupo de trabalho com participação da equipe do Ministério e da Anatel por meio de uma portaria que visa criar, discutir mudanças legais ou mudanças infralegais ou ações regulatórias e de política pública com vistas a colocar a banda larga no centro da política pública. Então, a premissa desse trabalho é criar um mecanismo em que a gente assegure o acesso à banda larga, estabeleça os procedimentos para a expansão dos serviços em áreas economicamente menos atraentes, com qualidade e preços razoáveis e mais do que isso, que nessas áreas a gente não perca as conquistas que já foram obtidas. Então, se uma área já é prestada pelo STFC, nessa mudança do regime, a gente tem que pensar no mecanismo para preservar aquilo que já foi conquistado nessas áreas menos atrativas. E a gente sabe também que o livre mercado, a competição e o aumento de renda da população permitiram a expansão desses serviços em regiões rentáveis, mas ainda não deram conto, no particular da banda larga, de atender as demandas em todo o Brasil. Outra coisa que a gente tem que discutir, a regulamentação não pode ser homogênea. Muitos falaram assim, não, mas aqui o Igor trouxe até um gráfico muito interessante. São Paulo está universalizado, vermelhinho, São Paulo vermelhinho, sem trocadilhos, mas todo com competição, todo com competição, o serviço está universalizado, não tem um domicílio que não tenha disponibilidade do serviço. Agora, São Paulo não é o Brasil. São Paulo não é o Brasil. A gente tem que pensar em como existem regiões que são diferentes de São Paulo na oferta e também na demanda, a gente tem que considerar isso nesse processo. A consulta pública do Ministério, ela trata, então, dessa revisão do modelo em um conjunto de vértices, o primeiro objeto da política pública, depois a política de universalização, a discussão sobre regimes públicos e privados, a concessão e aí outros temas. Se a gente falar sobre o objeto da política, qual que deve ser o foco? Hoje, o foco é o STFC, porque está lá em regime público, mas o que se quer é o SCM e o SMP. E aí, a gente, na consulta pública, uma das coisas que a gente colocou no texto base e tem a ver com essa discussão sobre ajustes, que eu não gosto muito, a gente atentou também na questão da banda larga ajustes. A gente fez a história do backhaul, a gente fez a história do banda larga nas escolas, a gente fez no PGMU passado, a gente criou lá uma oferta das empresas de ofertar de ofertar um megabit por segundo a R$ 35,00. Então, esses ajustes já foram tentados para a banda larga. Agora, a efetividade é a que a gente discute. E aí, nesse ponto do objeto da política pública, o que a gente coloca é, primeiro, qual deve ser o foco? Deve ser a banda larga fixa, deve ser a banda larga móvel, deve ser a rede de transporte, deve ser a rede de acesso, enfim, questões relacionadas ao foco da política pública. Um aspecto da política pública que a gente tem em preocupação é sobre flexibilidade e segurança. Se a gente começa a exigir muita segurança na política pública, se aproximar muito de um regime de concessão, o risco que a gente corre é o risco que a gente está hoje, um serviço que se tornou obsoleto. Então, a gente começa a demandar muito, é muita segurança, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, o risco que se corre é o risco da obsolescência. Por outro lado, se a gente começa a ser muito flexível, o risco que se corre é o risco da imprevisibilidade. Então, a gente tem que modular a política pública entre esses diferentes aspectos aí. Na questão da política de universalização, como realizar essa política? Hoje, nós temos o FUSTE, coleta recursos do setor e dos usuários para fazer a universalização, em regime público, o STFC. Se a gente faz ajuste, continua o FUSTE da forma que está, com dificuldade de aplicar os recursos, porque não faz nem o maior sentido a gente pegar recursos do fundo para expandir a telefonia fixa, uma vez que não é isso que se quer. Então, a gente tem que pensar em ajuste nessa política de universalização. A gente faz uma série de perguntas sobre, por exemplo, qual é a melhor forma de aplicar os recursos do FUSTE? em que regime? Vamos abrir para o regime? Existem propostas legislativas para isso, para abrir a aplicação dos recursos do FUSTE para outros regimes. Qual a melhor forma de tornar a sua aplicação eficiente? Existem outras agências que têm fundos semelhantes ao FUSTE que têm regimes particulares para a aplicação do fundo. Então, também propomos a discussão disso. com relação ao debate de regime público e regime privado, aí, se a gente ficar na lei, existe um conjunto de diferentes alternativas que podem ser aplicadas. Você pega, por exemplo, o SMP. O SMP não é um serviço que a gente pode falar assim, ah, um serviço que é a liberdade e a regra. Não pode falar isso, porque é um serviço que é muito regulado pela agência e muito demandado e, assim, por ser muito regulado, tem alcançado seus objetivos. Mas, assim, esses diferentes regimes, qual é a proposta da nossa consulta pública? Faz sentido manter esses diferentes regimes? Dentro desses regimes, qual seria o melhor incentivo para massificar a banda larga? A manutenção desse regime, ela contribui para ampliar a oferta de serviços essenciais de banda larga? Enfim, são perguntas que a gente coloca para a consulta pública. No eixo da concessão, a concessão é dita lá na Lei Geral como a delegação para um ente privado para a prestação de um serviço essencial com o objetivo de universalização, controle de tarifas e continuidade dos serviços. Nós estamos com o momento em que o contrato de concessão vence em 2025 e as empresas começam a se questionar. Bem, eu vou colocar dinheiro nisso, vai ser contaminado pela reversibilidade, sendo contaminado pela reversibilidade, eu tenho 10 anos, talvez em 10 anos eu não consiga remunerar esse investimento que eu fiz. E aí, eu não faço investimento, nem na STFC e menos ainda na infraestrutura de banda larga, porque pode ser contaminada pelo STFC. Então, a gente precisa discutir esse assunto e a proposta desse eixo de discussão. E um último eixo, é o eixo de outros temas da consulta pública, que aí é um espaço para tratar de outros assuntos que seriam importantes para a revisão do modelo. Gestão de espectro, a discussão sobre internet, OTT, interconexão e pontos de troca de tráfego, controle e estrutura tarifária, enfim, um conjunto de temas que podem ser colocados para discussão dentro da plataforma. A gente, essa semana, a gente começa a realizar o que nós estamos chamando de reuniões setoriais, nós estamos chamando diferentes setores da sociedade para criar um debate dentro do Ministério sobre os temas da consulta pública. Então, vamos chamar as operadoras, vamos chamar a BDTIC, vamos chamar outras associações de classe, vamos chamar a sociedade civil, vamos chamar investidores, enfim, a academia, para contribuir para esse desenvolvimento de um novo marco. Hoje, a consulta pública já recebeu 112 contribuições e os principais assuntos contribuídos até agora foi o objetivo da política pública, a política de universalização e a discussão sobre os regimes. Governadora, espero ter atendido o tempo aí. Muito obrigado, gente. Obrigada, Max. Aplausos.